Olá, o governo federal libera hoje o pagamento do Auxílio Brasil, a terceira parcela para aquelas pessoas que estão incluídas no Cade Único e que tem o final do NIS 1. Esse calendário vai se estender até o dia 31 de janeiro, que são aquelas pessoas com o final de NIS 0 que vão receber esse Auxílio Brasil de R$ 400,00, que é o novo benefício do governo federal. Inclusive, ainda hoje, o governo federal vai começar a pagar também o Auxílio Gás. O valor será de R$ 56,00 e inclusive pode ser sacado com o mesmo cartão do Auxílio Brasil. O pagamento, tanto do Auxílio Brasil quanto do Auxílio Gás, será feito através da Caixa Econômica Federal. O cronograma do Auxílio Gás vai seguir o mesmo que o do Auxílio Brasil, então ele vai se estender também até o dia 31 de janeiro. Lembrando que aquelas pessoas que querem consultar ou então acompanhar o calendário, pode baixar os aplicativos do governo federal Auxílio Brasil e também o Caixa Tem, para verificar se tem a disponibilidade do valor e também as datas previstas para saque. Richard Stoltzenburg para o Giro 90. Auxílio Brasil Auxílio Brasil Auxílio Brasil